Solicitar suporte técnico no Métrica Topo é muito simples e rápido. Você encontrará o botão chat fixo na barra de propriedades e em diversas outras ferramentas do sistema. Então, quando precisar de ajuda, basta acionar o chat para ser atendido instantaneamente. Se preferir, você também poderá entrar em contato via WhatsApp. Nosso e-mail e o telefone fixo também são canais para você tirar suas dúvidas. Todas essas informações estão presentes na aba Suporte, onde ainda é possível acessar facilmente vídeo-aulas, tutoriais ilustrados, cursos online gratuitos. E esta aba ganhou um botão de pesquisa para que você encontre materiais de forma ainda mais fácil. Note que o botão Pesquisar também foi colocado na barra de propriedades, ao lado do chat. Desejamos a você um ótimo trabalho. Conte com a gente! Tchau!